Direito Administrativo Carreiras Policiais Ao final do vídeo, deixe um comentário e curta nossa página CESP TRT 2016 A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade Item errado Não há hierarquia entre os princípios administrativos Assim, se houver conflito aparente, deve-se tentar compatibilizar os princípios conflitantes para a melhor solução CESP TRT 2016 A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que A publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições Item errado A publicidade, apesar de ser a regra, pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade e do Estado Por exemplo, entre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral Que serão prestadas, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado CESP TRT 2016 A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe a afronta também ao princípio da legalidade Item errado É possível que um ato seja lícito, porém imoral Exemplo Um presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual que usa recursos públicos para comprar itens caros para os deputados Imaginando que a compra seja realizada dentro dos parâmetros legais Mesmo assim, se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para ostentar itens caros para os deputados Quando a população não possui um atendimento adequado em segurança pública, por exemplo Conclusão Os princípios da legalidade e da moralidade são princípio autônomos Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso Telegram, o link está na descrição desse vídeo O link está na descrição do 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 link está na descrição do